Estamos na Câmara Municipal de São Paulo, estamos aqui ao lado do vereador, Marco Aurélio, São Paulino. Não dá pra dizer que não é São Paulino, eu tenho saudade dele quando estava no Santos e era médico lá do Santos. Quando machucava um jogador no campo, lá ia o Marco Aurélio, né, e agora foi pro São Paulo, se efetivou no São Paulo, mal sabia eu que na realidade estava no Santos, mas era São Paulino. E é vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo, eu gostaria que falasse algumas palavras sobre o andamento da sessão de hoje. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, sempre fui São Paulino, trabalhei no Santos com muito prazer. Aliás, sou muito amigo do presidente Samir Abdurraque, que até me ligou antes da eleição do São Paulo, que foi no domingo passado, onde eu fui reeleito conselheiro, com o segundo maior número de votos efetivos e proporcionalmente o primeiro votado. E, claro, tive lá no Santos uma passagem muito bonita, mas minhas origens sempre foram tricolores, né, e continuamos fazendo isso. Aqui na Câmara, hoje, o debate do pequeno e grande expediente. Nós vamos agora preparar sessões para o planejamento e votação do plano diretor da cidade. Temos algumas questões partidárias a serem contempladas. Essa discussão do plano passa por, evidentemente, discussões de grupos, de entendimentos, de atenções em determinadas áreas. Mas vai ser uma semana complexa, de muito debate. Claro que sempre pensando no bem da cidade e não de forma apenas partidária. Eu acho que ser vereador é importante você ter ideologia pela cidade, antes da ideologia partidária. A minha é essa, eu voto sempre naquilo que me convence, naquilo que é bom para a minha cidade de São Paulo, sem pensar muito se estou agradando ou desagradando o meu partido, ou participando de forma colonial dos partidos de maioria. Sou sempre muito isento nas minhas votações. Eu gostaria que você falasse da Copa do Mundo. Vamos ter que, em dois meses e alguns dias a mais, nós vamos ter a Copa do Mundo no Brasil. A abertura vai ser em São Paulo. Eu gostaria que você falasse sobre o planejamento da Copa do Mundo. Não está atrasado na próxima? Bom, se eu disser que não gostaria de ter a Copa no Brasil, eu não seria um esportista e não gostaria de futebol. Adorei quando foi escolhido o Brasil para ser a sede da Copa do Mundo. Mas, infelizmente, o nosso preparo é péssimo. Nós não conseguimos fazer as obras necessárias nos aeroportos, no entorno dos estádios, nas nossas vias, grandes vias que dão acesso aos estádios. Gastamos absurdamente dinheiro público nos estádios. É evidente que nós queremos festa, mas depois paga a festa. É como um casal que quer casar, faz uma grande festa e depois não tem casa para morar e tem que pagar a festa. Então, eu acho que houve algum desleixo no cronograma das obras, na fiscalização das obras. Mas isso não vai tirar a Copa do Mundo de ser especial. Até porque você cria o espaço necessário, que são os estádios. Aquilo é um cenário. Você viabiliza as correntes de tráfego para serem facilitadas. A segurança será especial. Nós vivemos em um ambiente festivo, feliz. O Brasil é um país pródigo nisso. Então, todo mundo quer que seja uma grande Copa do Mundo. Mas o legado, sinceramente, eu acho que vai ser muito questionável. Se valeu a pena gastar tanto para termos o que vamos ter pós-Copa do Mundo. Acho que vai ficar uma conta cara a ser paga. E quem paga é a população. Para finalizar, estamos no ano eleitoral, o planejamento do seu partido PSD, planejamento. Cassado e governador, Meirelles e senador, Marco Aurélio e Cunha. Eventualmente, candidato. Ainda não bati o martelo nisso. Eu tenho uma eleição de São Paulo a disputar dia 16, aí que eu fui eleito conselheiro. Mas temos aí a proposta de defender a candidatura do Calil Rocha Vidal até o final. Temos o Calil na Santa Casa também, como provedor, com a mesma eleição no dia 16. Então, estou focado só para esse tipo de eleição, neste momento. Depois, sim, talvez possa sair candidato a deputado estadual. Porque quero ficar perto da minha família, perto do São Paulo. Quero estar perto do meu estado, quero estar perto do meu eleitor. E a Câmara Federal tira você muito desse ambiente. Não que eu fosse, evidentemente, virtualmente eleito. Acho que não. Acho que é uma disputa muito árdua. Tem grandes concorrentes. Mas, se for o caso, talvez saia deputado estadual defendendo o estado de São Paulo, cuidando das coisas que eu sempre soube cuidar. Com muita isenção, com muito espírito público. E talvez seja a última eleição que eu dispute na vida pública. Porque acho que há de ser ir para bem e sair melhor ainda. Eu quero, se Deus quiser, sair ileso da vida pública. Especialmente nas notícias que hoje vemos aí, de políticos sempre envolvidos em coisas que não deveriam. Quero participar há quatro anos e depois, talvez, deixar a política. E, certamente, um exemplo deixado. O que é só com o sonho da presidência de São Paulo? Pois é. Eu não acho que seja tão importante ser presidente de São Paulo. Acho que é importante São Paulo ir bem. Nem que para isso você abdique da presidência e colabore da forma possível com São Paulo. Eu acho que, mais do que querer o São Paulo, eu quero cuidar do São Paulo. Cuidar do São Paulo não precisa ser o presidente. Basta que você tenha poderes ou delegue poderes para ajudar o São Paulo. Eu estou satisfeito. Eu não quero ser o homem maior de São Paulo. Eu quero ser o melhor homem para o São Paulo. Só isso.